Tô muito empolgada! Eu também. Beleza, tem direito a três modos de dança, Bingo. Depois chega. Tudo bem. Cachorro verde, vamos? Bingo, música? Vamos colocar a mamãe no modo dança? Ah, tá. Tudo bem. Deixa comigo. Modo dança! Rápido, corram, crianças! Ela não está com a gente! Bandite! Uau, bela dança, Tilly! Bom dia, Wendy! Isso foi muito engraçado. Ai, que calor! Ainda leva jeito, amor. Sua hora vai chegar. Bluey, o próximo modo dança quem vai escolher sou eu, tá bom? Não você. Tá bom. Você por acaso vai usar seu modo dança aqui, Bingo? Não, eu quero guardar ele pra um lugar especial. Além do mais, nem tem música aqui. Bluey, você quer cereal? Tá, você quer cereal. Cereal pesado! Hã? Eu disse cereal pesado! O que é isso? Esse cereal tá muito pesado. Deve ter bastante fibra. Deve ter bastante fibra. Ah, esquece isso. Pesado! Pesado! O que tá acontecendo? Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Hã? Pesado! Hã? 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 Eu, hein, que pesado. Hã? Hã? Muito pesado. Mãe, eu preciso mesmo escovar os dentes? Sim! Tudo bem. Hã? Bluey, o que você fez com o convite da festa? Preciso do endereço. Pesado! Ah, achei! Eu vou pegar ele aqui. Ah! Trem parando! Próxima parada, creche da Mãe Pata. Obrigada, moço! Trem partindo! Ah, oi, Poppy! Chegou bem na hora da história. Hora da história! Hora da história! Quando sair do trabalho, eu venho te pegar, amorzinho. Dá um abraço na mamãe. E esse ratinho morava em um lugar muito especial. Trem parando! Um dia... Trem partindo! Trem partindo! Andando... Está com fome, urso polar? Uh! Próxima parada, veterinário. Obrigada! Bom dia, Carlinha. Bom dia, doutora Glenda. Temos um dia muito cheio hoje. Um tigre doente e seis tambás doentes. Ah, tá complicado. Uh! Uh! E um urso polar muito bravo. Ah! Só precisa fazer cócegas nele. Olha! Cuti, cuti, cuti! Viu? Oh, o que a gente faria sem você, Glenda? Não vou brincar de cóceguinhas de caranguejo. Oh, por que não? Porque eu detesto cóceguinhas. Por quê? Porque são de caranguejo. Mas é legal brincar disso, pai. Legal pra você, mas não pra mim. Tá bom, Bingo. Esse caso vai precisar de uma super cara de dó. Sim, super dó. Vamos colocar essas orelhas pra trás. E... Vou precisar ver um pouquinho de lágrimas. Muito bom! E agora segura isso aqui. Beleza, é hora do show. O que vocês querem? Por que você nunca brinca com a gente? O quê? Tá sempre no trabalho. Eu nunca tô no trabalho. Parece até que você não ama a gente. Tá de brincadeira, né? Como você não é capaz de amar suas próprias filhas? Ah, mas essa agora. Tá bom. Epa! Isso foi impressionante. Ah, não! Muito bem, Bingo. Tá bom. Vamos pra nossa base subterrânea através de um túnel secreto. Lá também tem redes. A gente vai entrar no túnel também. Não podem. Tem uma tampa de concreto que está trancada. Vou pegar uma marreta e fazer um buraco nela. É feita de metal. Sua marreta vai quebrar. Que coisa corta metal? Diamante? Bandite, não ajuda elas. Desculpa. A gente usa um diamante e quebra. Viva! Ah, não! Bem, vamos cair fora. Entramos no carro. É, mas um carro legal. Vamos, vamos, vamos! Bluey, vamos entrar no carro da casa dos sonhos. Ah, é? No quê? É o carro da casa dos sonhos. É tipo uma casa dos sonhos com rodas. É, e tem onze lojas de hambúrguer, vinte quartos e quarenta banheiros. E uma piscina na varanda. Tá bom. Agora vamos na cozinha por aqui. Não, vamos por cima dos sofás. Mas o caminho é mais longo. E daí? Não temos tempo. Preciso entregar essa carta pra mamãe logo. Mas pelo caminho do sofá é mais legal. E você tem que concordar comigo, se lembra? Bom, vamos tentar sim. Eu concordo comigo e você concorda com você. Hum, tá bom. Te vejo na cozinha. Oh não, tô presa. Eu também. Olha, tem um barco ali. Mas como vamos chegar nele? Já sei. Vai, Bluey. Consegui. Acho que os entregadores precisam de bicicletas. Acho que a gente devia concordar uma com a outra em tudo. Beleza. Uh, Bingo. Esse é o único jeito que tem de passar pela lava. Você não concorda? Oi, pai. Oi, Chloe. No que você tá lendo? Ah, eu estou lendo artigos sobre polvos. Uh, pra quê? Bom, eu pensei que poderia me ajudar na brincadeira do polvo. Uau. Na verdade, os polvos são bem inteligentes. É sério? E você estava certa. Eles coletam tesouros, viu? Eles coletam objetos pra deixar as casas mais fortes. Uau. Então, desculpa por falar que você não sabia. Desculpa falar que o pai da Bluey era mais divertido que você. Tá tudo bem. Deve ser mesmo. Mas você também é. Sério? O problema é que toda vez que eu faço alguma coisa, você fala... Não, mas os polvos não fazem isso. Eu falo? Fala. Bom, isso é engraçado, porque toda vez que eu falo alguma coisa, você diz... Não, mas os polvos não fazem isso. Oh. Bom, e se a gente fizer uma regra? Ninguém pode falar, mas os polvos não fazem isso. Tá bom. E o que a gente vai falar? E se a gente falar... Sim! Os polvos fazem isso. Não, eu quero congelar. Você pegou todas as vezes. Bingo! Solta! Liberdade! Peguei! As bagunceiras estavam ocupadas discutindo... Congelar! Congelar, congelar, congelar! Não importa, te pego mais tarde. Olhem só! Temos aqui um adorável novo gnovo de jardim. Ah, esse é o lugarzinho perfeito. Oh, peraí. O que é isso? Tem um pouco de tinta nos dedos. Deve ser uma... Travessura! Vou pegar a mangueira. Me ajuda! Descongelar. Obrigada, Bingo. O papai foi pegar a mangueira. A gente tem que... Bluey, você nunca dividi nada comigo. Oh, meu jornalzinho! Ah! Socorro, Bingo! Eu não posso! Agora esse é o jornal! Eu já li! Esse também eu já li! Olha! Uau! Puxa! Olha isso! Socorro! Eu vou te salvar, Bingo! Solta ela! Oh, você quer ler o meu jornal, Bluey? Ok! Só não faça o sudoku! Oh, olha! Um suco de laranja adorável! Eu adoro! Não, 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 não! Ah! Eu pego! É isso aí, Bingo! Oh, criancinhas! Vocês crescem tão rápido! Ah, pai! Solta logo! Bingo, pega! Não deixa cair no chão! Boa, sudoku! Não faça isso sozinha! Queridinha, abrace o papaizinho! E solta logo! Ah! Ah! Eu vou pegar! Ah! Esse calor é insuportável! Vou ligar o ventilador! Não consigo pular tão longe! Minhas pernas são curtas! Bom! Talvez apenas dessa vez! Poderia ter sapatos à prova de crocodilo! Cacau! Ah, tá! Desculpa! Mas como o Snickers vai superar? Ah... Já sei! Vem aqui, Cacau! Agora sobe em cima de mim! Vai, Salsicha! É! Conseguimos! Ótima ideia, Blue! 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 Esse inseto parece cocô de passarinho! Blue! 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 Ah! Você tá presa! Como vai conseguir atravessar o rio? Eu não sei! Que tal a gente fingir só dessa vez que todos os crocodilos estão dormindo? Vinte centavos! Uh! Vamos, Bingo! Estou de olho em você, garra mágica! Muito bom! Uma moeda! Tchim-tchim! Perdeu! Boto dançarina! Ora, garra mágica! Insira mais moedas! Vamos, bingo! Vamos trabalhar mais! Isso é ótimo! Elas estão aprendendo a lição e a casa está ficando limpa! Nenhuma coisa, nem outra!